Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SPRU. Abre aspas. Apoio, se crede, gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 20 de maio, ao vivo pelos Facebooks da SPRU+. Vida o jornal Vale, está no ar, o abre aspas. Direto dos estúdios da SPRU+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição. Brasil tem mais de mil mortes por Covid-19 em 24 horas. Vale do Paraíba não deve aderir mega feriado e cidades turísticas realizarão barreiras sanitárias. Congresso vai discutir adiamento das eleições 2020. Senado aprova projeto que adia o Enem 2020. Essas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. 9 horas e 32 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta quarta-feira. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia a quem acompanha a gente aí de casa. Lembrando que, como sempre, né, Glauco? Estamos ao vivo aqui a partir das 9h30. Temos participações porque estamos ao vivo aqui com Cida Medeiros, Eugênia Minicucci, Valdério Teixeira, mandando aqui bom dia pra gente. Ótimo dia pra vocês. E continuem participando aqui do Jornal Abre Aspas com seus comentários, suas opiniões e, claro, como sempre, com suas boas mensagens, né? Não tem a menor dúvida, muito obrigado pela sua audiência, seja muito bem-vindo. E eu os convido a todos pra, no segundo bloco, uma entrevista muito interessante, muito especial, fugindo um pouco desse momento, mas também, claro, falando da crise. Nós vamos conversar com Gustavo Aranha, sócio e diretor de distribuição da Geocapital. A Geocapital é a primeira casa brasileira a atuar exclusivamente com investimentos no exterior. E, claro, nós vamos falar que com a crise aí, o cenário de investimentos diversificados pode ser uma boa opção, tá bom? E vamos às notícias de hoje. O Ministério da Saúde divulgou ontem que o Brasil somou, pela primeira vez, mais de mil mortes por Covid-19 em 24 horas. Foram 1.179 novas mortes registradas, totalizando 17.972 óbitos por coronavírus. Os casos confirmados chegaram a 271.628. Com os dados desta terça, o Brasil se junta a um grupo com outros quatro países que já registraram mais de mil mortes em apenas 24 horas. O pico diário, acima de três dígitos, foi alcançado por Estados Unidos, França, China e Reino Unido, segundo levantamento da Universidade John Hopkins. É um grupo seleto, um grupo que a gente não queria estar, a gente sempre ressalta, né? Se tem os números na tela, a gente tenta sempre trazer as boas notícias aí, mas, enfim, é complicado, né? Mais de mil mortes no dia e a gente sempre ressalta que essas mortes muitas vezes são ocasionadas pela falta de leito de UTI, como alguns estados brasileiros já estão sofrendo com isso. Por exemplo, Rio de Janeiro aí é o estado que menos vagas tem sobrando de leito de UTI, com cerca aí de 98% das UTIs ocupadas em todo o estado. Ou seja, se você for procurar uma cidade ou outra, nem deve ter mais leitos. Assim como também já está bem supercarregado no Ceará, com 89%. O nosso estado, aqui de São Paulo, tem atualmente cerca de 68,5%, quase 70% dos leitos de UTI ocupados. Enfim, muito perigoso e cabe a você, a gente sempre ressalta isso, cobrar o seu prefeito, seu governador, as autoridades de saúde, também todas as autoridades nacionais, porque os leitos de UTI são de responsabilidade dos governadores, porque essa doença aí já estava sendo anunciada desde dezembro, janeiro, e todos sabíamos que ia chegar. Então, faltar leito de UTI não é desculpa agora nesse momento, né, Glauco? Não tem a menor dúvida. Infelizmente, parece que a palavra responsabilidade perde cada vez mais sentido e força no nosso país. As principais cidades do Vale do Paraíba não irão aderir ao mega feriado proposto pelo governador João Dória para aumentar a taxa no isolamento social. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Felício Ramut disse que não vai antecipar feriados municipais e que irá apenas cumprir a medida estadual, se aprovada, do feriado estadual na segunda-feira, dia 25. Também em suas redes sociais, o prefeito de Jacareí, Isaia Santana, informou que não vai antecipar feriado, já que o próximo feriado no município é no dia 8 de dezembro. Todas as cidades do litoral norte, Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilha Bela não irão antecipar os feriados municipais. Pois é, Glauco, temos aqui uma atualização. O prefeito Ortiz Júnior de Taubaté, do PSDB, enviou na terça-feira à Câmara dos Vereadores um projeto para antecipar um dos feriados municipais. A medida ainda depende do crivo, da aprovação dos vereadores, porém na sessão dessa terça não aconteceu, pode acontecer ainda durante essa semana, se não fica apenas para o dia 26, o que vai fazer essa medida perder a validade. Enfim, Taubaté é uma das únicas cidades aqui da nossa região que pretende que tenha em mente antecipar os feriados municipais. De resto, quase todas não aderiram à medida. Isso não acontece com o feriado estadual, como Glauco acabou de falar. Se caso aprovado na Alespe, vai ser uma obrigação e as cidades cumprirem o feriado de segunda-feira, dia 25, feriado da Revolução Constitucionalista de São Paulo, né Glauco? Pois é, e o Litoral Norte criticou a ação do governo estadual e se mostrou preocupado sobre uma possível invasão de turistas durante este feriado. Barreiras sanitárias estão previstas nos acessos dos municípios. Campos do Jordão, que também atrai muitos turistas, principalmente nessa época, não vai aderir à antecipação e informou que realizará uma barreira sanitária. Pois é, você deve imaginar como é difícil para uma cidade turística, como o Litoral Norte, como as cidades da Serra da Mantiqueira, como as cidades da Fé, como a Aparecida, terem que fazer uma barreira sanitária para impedir que os turistas cheguem até a cidade. Você acha que as prefeituras estão gostando de fazer isso? Não estão, mas é uma medida necessária, porque um levantamento feito pela CNN Brasil muito interessante mostra que somente as cidades litorâneas, contando aí região sul, região norte aqui do estado de São Paulo, recebem cerca de 2,5 milhões por feriado estendido de turistas. Ou seja, 2,5 milhões para uma cidade como Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba, que são cidades com menos de 100 mil habitantes, é um número exorbitante, né, Galco? Não tem dúvida. E a despeito do volume imenso de informação, é impressionante a gente notar que ainda existem pessoas que acham que estão de férias. É impressionante isso daí. Um grupo bloqueou por cerca de 2 horas e meia a rodovia Rio Santos, no trecho de Juqueí, em São Sebastião, na noite de ontem. O protesto era contra a antecipação de feriados. O protesto teve início por volta das 6 horas da tarde. Os manifestantes incendiaram materiais e a barreira bloqueou a via nos dois sentidos, na altura do quilômetro 178. Segundo grupo, formado por moradores, turistas não respeitando a quarentena no município. É contra os turistas não respeitando a quarentena no município. E equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atuaram no local. Pois é, o prefeito de São Sebastião, também Felipe Augusto, do PSDB, também mostrou grande insatisfação com essa medida do mega feriado, assim como o prefeito de Caraguatatuba também, né, Aguilar Júnior do MDB. Mas o prefeito de São Sebastião foi além, né. Falou que se houver uma decretação desse mega feriado é uma irresponsabilidade, coisa que já aconteceu, referindo-se ao governo do estado, que também, enfim. Em uma live no Facebook, o prefeito ainda falou do esforço de fiscalização nos três feriados. Porque a gente sabe aí que se realmente acontecer dos turistas chegarem à praia, as pessoas que estão aí sofrendo essa crise financeira vão tentar vender os ambulantes de praia. Isso também vai prejudicar a fiscalização do município. Portanto, vale sempre ressaltar, o mega feriado aí de São Paulo, ou da Grande São Paulo, ou o feriado estadual na segunda-feira, não é pra você viajar à praia, não é pra descer pro litoral e curtir um fim de semana lá, né, Glauco? Sem dúvida, né. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do projeto de lei, que obriga o uso de máscara em locais públicos e privados, enquanto durar a emergência de saúde pública causada pela pandemia. A medida é válida para todo o território nacional e prevê multa de R$ 300,00 para quem não usar a máscara. A punição poderá chegar a R$ 600,00 se houver reincidência. O texto prevê que os órgãos públicos e as empresas autorizadas a funcionar durante a pandemia serão obrigados a fornecer aos funcionários máscaras de proteção individual, artesanal e outros equipamentos de proteção quando o estabelecimento funcionar, atendendo ao público. O empregador também será multado em caso de descumprimento. Glauco, olha que interessante. Muitas pessoas colocam em xeque o uso de máscaras. Um estudo realizado com hamster em Hong Kong, na China, está provando que o uso de máscaras reduz gradativamente a propagação do novo coronavírus, informaram especialistas da Universidade de Hong Kong. Este é um dos primeiros estudos que comprovam a eficácia da máscara que impede os pacientes assintomáticos de transmitir o coronavírus. Então, muito interessante esse estudo. É liderado pelo professor aqui, que eu não vou saber falar o nome, né? Que é muito complicado. Mas, enfim, é um estudo que comprova a eficácia de máscaras. A gente sempre ressalta também, Glauco, que a máscara pode ser, sim, um grande potencial de transmissor da doença se você não souber utilizar. Então, os especialistas, os médicos sempre ressaltam. Então, nunca coloque a mão aí no meio da máscara e depois passa, porque o vírus pode estar aí na máscara dependendo do ambiente que você estiver. Então, sempre que for colocar e retirar, pegue aí pelas laterais, pelas alças e nunca pelo meio da máscara, né, Glauco? É, não tem a menor dúvida. É imprescindível o uso. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou haver quase unanimidade entre os líderes partidários no sentido de adiar as eleições municipais de outubro, sem prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Segundo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai criar um grupo composto por senadores e deputados para debater a proposta. Ainda não há definição sobre quem irá compor esse grupo e qual é o prazo para deliberação. Será que estamos à vista de mais uma novela pela frente aí, Douglas? É, com certeza, né? Porque a gente ainda tem uma novela que, na verdade, é um filme de terror, né? Que é essa pandemia do coronavírus, que não tem capítulo final ainda. A gente não sabe quando isso vai acabar. A gente já se colocaram várias vezes um prazo aí final para isso que não está se cumprindo, né? A cada dia a gente tem os números aumentando. Hoje chegou aí a mais de mil mortes e, com isso, as eleições são colocadas em xeque, né? Mas a gente acaba vendo aí, infelizmente, que as prioridades aí dos nossos governantes não são salvar vidas, né? E sim pensar em quem vai se reeleger ou não, né? Não tem dúvida. Creio eu, na minha parca experiência aqui, que não existe ambiente para uma eleição até outubro com esse clima todo que está no Brasil. E os senhores políticos, com certeza, já sabem disso daí, não é? E o Senado aprovou ontem o projeto que adia as provas que dão acesso aos cursos de graduação, entre as quais o glorioso Enem. A aprovação não resulta automaticamente no adiamento do Enem. Isso porque o texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados para, então, ser enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O presidente poderá sancionar o texto integral ou parcialmente ou vetado. O texto foi aprovado por 75 votos a 1. O único senador que votou contra foi Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Aí sim uma medida que deve ser debatida, que interfere em milhares de vidas, né? De estudantes pelo Brasil inteiro. E Glauco, eu queria ressaltar aí a participação do ministro da Educação, Abram Ventralbe, nessa discussão. O Abram Ventralbe aí colocou ontem em seu Twitter que vai promover uma enquete para que os estudantes votem na rede social, se devem ou não aí aderir ou não ao Enem. Mas ele só esqueceu de citar que o Twitter, assim como todas as redes sociais, tem milhares de softwares que restringem essa enquete. Ou seja, para determinada pessoa isso não vai chegar, o que não torna uma enquete justa. Mas, enfim, isso foi um recado claro dos senadores para o ministro da Educação que ele deve ter atitude. Lembrando que as inscrições do Enem se encerram aí nesse fim de semana. E a gente não sabe nem se vai acontecer em outubro, se vai ser adiado. Imagina como é que fica a cabeça dos estudantes que se preparam por anos para isso. Portanto, o que a gente cobra dos governantes, principalmente do ministro da Educação, é uma atitude rápida e clara, né Glauco? E principalmente competente. É só isso que nós queremos. Competência e responsabilidade. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, no segundo bloco, como já havíamos convidado a todos, nós vamos conversar com Gustavo Aranha, sócio e diretor de distribuição da Geocapital, primeira casa brasileira a atuar exclusivamente com investimentos no exterior. Com a crise iminente aí, a gente sabe que de repente pode ser uma boa opção. Para você que não conhece, há chance de conhecer um pouco mais. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Nove horas e quarenta e oito minutos, estamos de volta à correção, quarenta e nove minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira. E as principais cidades do Vale do Paraíba registraram novas mortes causadas pela Covid-19 ontem. No total, a região já acumula sessenta e seis óbitos causados pela doença. A maior cidade da RM Vale, São José dos Campos, confirmou mais duas mortes, chegando a vinte e oito no total. De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas foram duas mulheres de setenta e três e trinta e oito anos, ambas com comorbidades. São José tem ainda mais de quinhentos casos confirmados da doença. Jacareí é a segunda com mais mortes, contando com a de ontem, chega aí a dez óbitos. A cidade tem ainda cento e doze casos confirmados. A terceira cidade com mais mortes é Caraguatatuba, com cinco óbitos. A cidade, assim como Jacareí, tem cento e doze casos. No total, o Vale do Paraíba tem mil quatrocentos e quarenta casos confirmados de coronavírus. Em trinta e duas das trinta e nove cidades da região, apenas sete ainda não tem casos confirmados. Porém, todas têm registros de casos suspeitos. Galá, eu queria ressaltar aqui a importância do que se usa os números para o que você quer falar. A gente está vendo aí, nos últimos dias, uma guerra política usando realmente os números da saúde. Muitas pessoas mostram gráficos que estão caindo, outras que estão aumentando. Mas eu queria ressaltar um número. Galá, 66 mortes para uma população de um milhão de habitantes parece pouco. O Vale do Paraíba tem mais de um milhão de habitantes. Mas você já imaginou, por exemplo, ter dois acidentes como aqueles lá de São Sebastião, de Campo do Jordão, na Serra, que um ônibus caiu e matou mais de trinta pessoas? Imagina se acontecesse dois desses em menos de um mês. Então, são 66 pessoas que perderam a vida por causa de uma doença que já estava avisada. Ou seja, a gente, às vezes, fala muito de números, fala muito se está aumentando, se está crescendo. Se é baixo o número, realmente, se você pegar o percentual, parece baixo. Mas você já imaginou dois acidentes que matam 66 pessoas em dois meses? Ia ser um absurdo, ia estar nas manchetes aí. Ia ter até, possivelmente, uma data comemorativa para relembrar dessas vítimas. Mas não. São 66 pessoas que morreram por coronavírus que, muitas vezes, estão sendo passadas por números, né? Não tem dúvida, não. Triste momento que vivemos todos. Muito triste mesmo. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramut, informou que a volta dos professores da rede municipal ao trabalho será no dia 3 de junho. A data prevista era 22 de maio. A proposta vai ser encaminhada à Câmara de Vereadores e aguarda a aprovação. Nas redes sociais, o prefeito informou que a proposta é antecipar os feriados e compensações municipais para alterar o calendário escolar. A ideia foi concebida após o governo do Estado de São Paulo anunciar a antecipação de feriados como medida para aumentar a taxa de isolamento. A retomada vale somente para funcionários das escolas, que devem preparar materiais pedagógicos. Os alunos devem permanecer em casa. A medida, se aprovada pela Câmara, abrange cerca de 5 mil professores e 1.500 estagiários. A data do retorno das aulas municipais ainda não foram definidas. Pois é, ainda também não foi definido como será esse retorno dos professores. Se todos terão que ir à escola ou será aula digital. Exatamente. Enfim, vamos aguardar aí como a Câmara dos Vereadores de Sino Zé vai tratar isso aí. A gente sempre ressalta, você acabou de ler, de ouvir aí, de assistir no fim da notícia. Os alunos não têm data prevista para o retorno das aulas aqui em Sino Zé dos Campos. Exatamente. Pois é, e a hidroxicloroquina em Guaratinguetá? Após prometer divulgar na segunda-feira os estudos que foram usados como base para determinar o protocolo de aplicação da hidroxicloroquina em pacientes no estágio inicial da Covid-19, a Prefeitura de Guaratinguetá adiou a apresentação dos dados oficiais e disse que irá mostrar as análises com o início da utilização do medicamento. O governo Marcos Soliva informou que ainda aguarda a chegada do remédio e que, por enquanto, os médicos estão passando por treinamento. A Prefeitura, no entanto, não chegou a fazer nenhuma nova publicação ou divulgação sobre o tema. Questionado nesta terça-feira pela reportagem, o governo afirmou que, com o início do novo protocolo, vai apresentar mais análises e estudos. O medicamento é alvo de polêmica por ainda não ter eficácia comprovada em pacientes infectados com o coronavírus pelos principais órgãos de saúde. Soliva chegou a ser parabenizado nas redes sociais pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, defensor do uso do medicamento. E o defensor do medicamento, o presidente Jair Bolsonaro, afirmou que o Ministério da Saúde vai publicar hoje um novo protocolo para o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina em pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. A declaração foi dada por Bolsonaro durante a entrevista concedida ao jornalista Magno Martins, de Pernambuco, nas redes sociais. Abre aspas. Amanhã cedo, o ministro da Saúde vai assinar o novo protocolo da cloroquina. O último protocolo era de 31 de março. Permitia a cloroquina apenas em casos graves. Agora, não. Esse novo protocolo é a partir dos primeiros sintomas. Quem não quiser tomar, não toma, afirmou. O Conselho Federal de Medicina não recomenda o uso da droga, mas autorizou a prescrição médica em situações específicas, inclusive em casos leves. A critério do médico e em decisão compartilhada com o paciente. Sobre a indicação de um novo ministro da Saúde, Bolsonaro disse que não tem pressa e fez elogios ao interino na pasta, o general Eduardo Pazuello. Segundo o presidente, Pazuello seguirá no comando da pasta. Pois é, Glauco. Essa definição deve sair hoje pelo ministro interino da Saúde. O ministro interino da Saúde, Glauco, tem um currículo muito interessante. Ele é um militar ainda nativa, né? Que é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, fez curso de comando do Estado-Maior no Exército, curso de política e estratégia aeroespacial, comandou o 20º Batalhão Logístico de Paraquedistas, foi assessor de planejamento, programação e controle orçamentário do comando logístico do Exército, foi comandante da base de apoio logística de todo o Exército, enfim, um currículo espetacular para um militar. Mas a gente está vendo aí que não tem nada relacionado à medicina. E esse senhor aí vai atestar, segundo o Bolsonaro, um medicamento para mais aí, para todos os brasileiros que contraírem a doença. Ou seja, o que comprova que não teremos um médico oficialmente receitando isso aí, né, Glauco? Será que é hora de nós mandarmos um aguardemos? Aguardemos, é o primeiro do dia. Aguardemos o primeiro do dia. E seguimos aí, especialmente da sua casa, agora respeitando todo o isolamento, a opinião do nosso comentarista convidado, saudoso aqui para nós, na bancada, doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Glauco, Douglas, internautas da SPIU FM, agora na web. Bom, pessoal, como eu já disse alguns programas atrás, o gabinete presidencial continua sendo o foco de grandes notícias, né? Mas eu queria comentar especificamente uma coisa, aliás, duas coisas. A primeira delas é a seguinte, na revista Veja, veio o comentário de que o subsecretário do Ministério, o secretário executivo do Ministério da Saúde, o Passiolo, foi inquirido se ele aceitaria ficar no lugar do Teixe, caso o Teixe saísse, né? E ele disse que sim, que ficaria. O Teixe saiu, o Passiolo assumiu como interino. E é um interino muito interessante, porque é um interino que já de cara tirou dez pessoas, alterou dez cargos e substituiu praticamente todos por militares, e cargos importantes, de controle de programas de saúde, etc. Quer dizer, um interino que nomeia dez assessores é porque ele não está se achando tão interino assim, né? Na minha opinião, eu acho que o Bolsonaro vai ficar enrolando a nomeação do Ministro da Saúde para manter o Passiolo lá como ministro, porque na verdade ele não quer o Ministro da Saúde, né? Ele quer um subordinado, ele quer alguém que faça o que ele acha que deve ser feito. Agora eu pergunto para vocês, quando vocês têm um problema no carro, vocês levam o carro para um pedreiro resolver o problema do seu carro? Quando você tem um problema na parede da sua casa, você chama o mecânico para resolver o problema na parede da sua casa? É meio estranho, né? Você tem um presidente da república que quer dizer como é que os médicos devem tratar uma doença. Só fazendo um parênteses, né? Quer dizer, o médico tem autonomia total para fazer a prescrição do que ele quiser para os pacientes e ele responde por isso. Quer dizer, em nenhum país do mundo o presidente da república determina o que o médico pode ou não receitar. Quer dizer, é simplesmente um absurdo um presidente da república querer determinar como vai ser o tratamento de uma determinada doença, qual remédio vai ser usado. Não estou nem entrando no mérito de que até hoje não existe nenhuma comprovação científica que diga que a cloroquina realmente funciona. Apenas para exemplo para vocês, me alongando um pouquinho, a coisa funciona assim, um médico receita um determinado remédio para um paciente baseado no conhecimento dele e aquele remédio o paciente fica bom. Isso não quer dizer que aquele remédio fez efeito. Porque o paciente pode ter ficado bom porque ele via ficar bom de qualquer jeito ou porque ele tomou um chá que a avó dele prescreveu. Como é que é feita pesquisa em medicina? Você pega, por exemplo, 100 pacientes que têm determinada doença, de preferência com a mesma idade, mesmo sexo, mesma situação de saúde geral, 50 você dá o remédio, porque está tudo em teste, e 50 você não dá o remédio. E observe esses pacientes como eles se comportam. Depois de 10, 15 dias você vai ver quantos se curaram dos que tomaram o remédio e quantos se curaram dos que não tomaram o remédio. Até o presente momento não há diferença nas curas entre os pacientes que tomam cloroquina ou que não tomam cloroquina. É assim que a ciência funciona. Basado em dados, não é basado em impressão. Mas é isso aí. Vamos ter que tolerar isso aí não sei até quando essa interferência do presidente da República no Ministério da Saúde. Infelizmente também, como eu previ também aos 15 dias atrás, até o dia 20, 25, nós vamos ter aí a quantidade enorme de 20 mil falecidos pelo coronavírus. É isso. Boa quarta-feira a todas, a todos e todas, e até a semana que vem. Muito obrigado, doutor Sebastião Domingues, nosso comentarista convidado sempre pontual. Nós agradecemos a sua participação e o aguardamos, se Deus quiser, em breve, aqui em nossa bancada. Uma quarta-feira, que a gente já tem mais comentários aí também, mais participações também, né Douglas? Pois é, Glauco. O Jornal Ao Vivo é assim, assim como comentaram aqui na nossa rede social pessoal aí do Facebook. Acabou de sair na CNN Brasil. O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, assinou nesta quarta-feira o novo protocolo para ampliar a recomendação do uso da cloroquina por pacientes do novo coronavírus. Então, já está oficializado. Não cabe a nós aqui entrar no mérito, não sou médico. O doutor Sebastião, aí que você acabou de ver no vídeo, é sim o médico e também não é médico aí o novo ministro da Saúde. Então, já está autorizado pelo governo federal o uso da hidroxicloroquina. Não tem dúvida, é isso aí, Jornal Ao Vivo é assim. A notícia saiu, a nossa redação traz a você. E a B3, antiga Bovespa, funcionará, funcionará anormalmente, apesar do super feriadão em São Paulo. A Bolsa se opôs publicamente sobre o fechamento durante o super feriadão. A entidade confirmou que manterá todas as atividades ao longo dos dias 20, 21, 22 e 25 de maio, parando apenas no fim de semana como de praxe. A B3 já tinha informado que, através do trabalho remoto que chega a 95% de seus funcionários e das medidas de contingência operacional dos últimos 60 dias, seria possível cumprirmos nossa função de infraestrutura crítica e serviço essencial de forma segura. Além disso, o Banco Central afirmou ontem que, para fins de operações praticadas no mercado financeiro, o dia 11 de junho, data do feriado de Corpus Christi, no calendário nacional, continuará sendo um dia não útil. E nesta quarta-feira, as operações ocorrerão normalmente. Segundo a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, nos dias 20 e 21 de maio, os bancos manterão as atividades inalteradas. Notícia importante que o Glauco acabou de dar para quem está procurando a Caixa para retirar o auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal na cidade de São Paulo continua aberta hoje e amanhã. Interessante citar isso aí. Perfeito, interessantíssimo. E vamos ver se com essa medida adotada também, porque adota-se a medida, como nós já comentamos aqui, mas esquece-se, por outro lado, de que toda ação envolve uma reação. Vamos ver. Você já imaginou quem vai ter que pagar agora, que tem que continuar produzindo, porque faz parte dos 74% de São Paulo que estão produzindo, hora extra para o seu funcionário? Fica por conta do Estado? Ninguém responde isso daí, né? Ainda bem que já estamos aqui em contato com o nosso entrevistado, Gustavo Aranha. Gustavo Aranha, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Gustavo Aranha, que é sócio e diretor de distribuição da Geocapital, a primeira casa brasileira a atuar exclusivamente com investimentos no exterior. E com essa crise, claro, o cenário de investimentos diversificados pode ser uma boa opção. Gustavo, mais uma vez, eu dou um bom dia a você e realmente, de repente, o brasileiro que atualmente precisa de opções pode buscar aí, apesar de não ser o tão normal, costumeiramente para o brasileiro, uma opção interessante com investimentos no exterior, que é exatamente o que a Geocapital oferece. É por aí mesmo. É isso aí, bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, podendo falar para os ouvintes de vocês sobre investimento no exterior, um assunto que, como você disse, ainda não é muito moda, mas a gente lá na Geo tem essa crença e acredita muito que isso faz bem para o investidor desde 2013 que a gente montou a Geo. Então é isso aí, a gente acredita muito nisso, vamos bater um papo sobre isso aqui. Perfeito. Gustavo, muito bom dia. Muda alguma coisa eu fazer um investimento no exterior, tem algumas diferenças, eu posso fazer esse investimento no exterior, como é que funciona? Dá alguns detalhes aqui para a gente, por gentileza. Legal, esse ponto é bem importante porque a legislação vem flexibilizando e tornando cada vez mais fácil para o investidor acessar o que, na opinião da Geo, são os melhores negócios do mundo em bolsas de valores. É uma questão estatística, eu sempre trago esse número, que o total das empresas listadas no Brasil é só 1%, o valor delas é só 1% do total de valores listados no mundo inteiro. Então eu sempre digo para os nossos investidores que o que a Geo se propõe a fazer é trazer para o investidor a oportunidade de investir no que tem de melhor nos outros 99%. Então tem várias formas de se fazer isso hoje. Antigamente tinha muito essa questão de se eu posso ou não. O investimento em ações globais, em ativos globais é totalmente permitido, tem várias formas de se fazer. Fundos de investimento é um jeito mais simples e mais prático na minha opinião como no caso da Geo. A Geo tem um fundo de investimento onde você ao investir você acessa o que a gente acha os melhores negócios do mundo dos outros 99%. Mas a própria B3 também, se você ver o desenvolvimento dela, ela vem trazendo um programa de BDRs, por exemplo, que são recibos de ações de companhias listadas fora onde o investidor pode aqui na B3, na Bovespa, na antiga Bovespa, comprar ações de empresas, nesse caso ele vai ter que escolher que ativos ele quer. Então, cada vez mais eu acho que o mercado vem trazendo e se adaptando para trazer formas simples, fáceis, transparentes e inteligentes do investidor doméstico quando vai investir em Bolsa não ficar preso no 1% do mundo. Perfeito. Como você falou aí, as empresas brasileiras representam apenas 1% e eu posso, por exemplo, investir na McDonald's, na Apple, como estrangeiro. Esse capital exterior permite essa inovação, essa entrada no capital de outras empresas de fora do país? Claro, claro que sim. Esse eu acho o grande charme de investimento fora do Brasil e nesse tipo de companhia, porque justamente são companhias, eu digo também sempre, que são companhias que já estão no nosso dia a dia. Você citou duas que especificamente hoje não estão no portfólio da Gel, mas eu posso dizer de algumas que estão, como Disney, como a Bembev, como o Alphabet, que é a Google. Então, você, o que a gente acha é que o brasileiro já é consumidor, já é parceiro, já é admirador dessas marcas e dessas grandes empresas. Isso já está no nosso dia a dia e eu brinco que só não está na nossa carteira de investimento ainda. Então, isso aqui, na nossa opinião, vai mudar, tem mudado e é a bandeira da Gel, é a única bandeira da Gel, como a gente conversou já antes, a gente só faz isso, a gente acredita muito nisso, mas é justamente esse o ponto. Essas empresas, elas têm capital lá fora e hoje você já tem estruturas, até com fundos aqui no Brasil, que ao investir no fundo, como no caso da Gel, você compra, você vira acionista junto conosco dessas companhias e várias outras que eu ainda nem citei aqui. Perfeito. E a gente tem aqui no site da SP Rio, Gustavo, o dólar atualizado, hoje aqui está em 5,73 e a pergunta é, com o dólar a quase 6 reais, como fica o meu potencial de ganho? Sobe junto com o dólar, cai junto com o dólar, como é que fica isso aí? Depende do instrumento. A gente, por exemplo, a Gel tem dois fundos, um que tem a variação cambial e um que não tem a variação cambial. Então, para aquele investidor, para aquele cliente nosso que acha ou tem uma opinião forte que o dólar vai cair, mas ele quer ser investidor dessas companhias, ele pode comprar o fundo em reais, onde ele não tem nenhum ganho ou perda com o dólar. Já o fundo mais antigo, o fundo em dólares, ele tem, além do ganho ou perda da carteira, da valorização das ações, ele tem a alta ou a baixa do dólar no dia a dia junto com ele. Então, o que a gente procurou também com isso foi justamente dar a opção para o investidor. Uma vez que ele decide investir nas melhores companhias, na nossa opinião, dos 99%, ele pode escolher, inclusive, que moeda ele quer estar, se ele quer estar em dólar ou se ele quer estar em reais. Perfeito, Gustavo. Olha, não tenho a menor dúvida, extremamente interessante esse assunto e eu acho que a palavra tônica aí é exatamente opção. O brasileiro, com certeza, saindo de toda esta pandemia e em alguns momentos até desse circo que foi montado no Brasil, nós vamos precisar de opções sustentadas e sérias. É muito bacana a gente poder conversar por isso daí. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu queria te perguntar uma coisa, Gustavo. Aqueles que tiveram o interesse aí, que já tem até o interesse no mercado de capital, mas querendo conhecer o mercado internacional, como é que é o contato com a Geo Capital aí, que já há sete anos tem essa estratégia focada em ações internacionais. Como é que faz para conversar com vocês? Legal, muito legal poder falar disso. A gente, como eu falei, está desde 2013 nesse mercado. A gente, acho que o jeito mais simples de conhecer a Geo é entrar no nosso site, geocapital.com.br. Lá tem todas as informações, tem algumas cartas, tem as cartas que a gente escreve, artigos que eu escrevi, reportagens, e também tem as lâminas dos produtos e o nosso contato. Então, também deixo aqui o meu e-mail pessoal. Eu sou o sócio, diretor, responsável pela área de distribuição. Vai ser um prazer conversar com quem se interessar. Meu e-mail pessoal é gustavo.aranha arroba geocapital.com.br. E, de novo, no nosso site tem todo tipo de informação que o cliente quiser. Gustavo, nós agradecemos demais a sua disponibilidade em conversar conosco ao vivo na manhã dessa quarta-feira e tenho certeza, como eu falei a respeito das opções, nesse novo tempo que virá, nós ainda teremos muito o que conversar e principalmente vocês aí da Geo Capital trazer para os nossos aqui seguidores e telespectadores, se é o que se pode dizer. Muito obrigado, um ótimo dia a você e a todos aí na sua empresa. Valeu, bom dia, obrigado pelo convite. Galcão, antes da gente ir para o comercial, a gente sempre fala aqui que o programa ao vivo é isso mesmo, né? É uma correria e olha só, acabou de sair aí no G1, portal de notícias da Globo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco nesta quarta-feira a saída da atriz Regina Duarte do cargo de secretária especial da cultura. Em publicação em uma rede social, o presidente afirmou que ela assumirá a Cinemateca Brasileira em São Paulo, ou seja, vamos colocar aqui o abre aspas do presidente, abre aspas para o presidente Jair Bolsonaro. Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o governo e a cultura brasileira, assumirá em alguns dias a Cinemateca em São Paulo. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias, afirmou o Bolsonaro. ou seja, mais uma, agora no caso não é uma ministra, não é uma secretária que cai no governo Bolsonaro. Para quem tinha percebido que ela tinha entrado, fica aí a decepção. E aí até daria um filme. Enquanto isso, no planeta Brasília, as coisas acontecem à revelia de uma pandemia mundial. Isso está virando um circo mesmo. Rápido intervalo e voltamos com o Tempo com Caio Souza e mais notícias para você e com você. fique com a gente. 10 horas e 16 minutos e estamos de volta ao vivo com abre aspas desta quarta-feira. E vamos começar com o tempo. Como é que fica isso daí? Parece, não sei, que vem uma chuvinha por aí. Vamos conversar com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Muito bom dia. Fala, Glauco Tursi. Muito bom dia. Não teremos mudanças significativas no tempo nessa quarta-feira aqui na nossa região. O dia começa com nevoeiro e alguns pontos, mas no geral teremos novamente céu com poucas nuvens e bastante sol, principalmente no período da tarde. as temperaturas máximas deverão chegar aos 27 graus no Vale do Paraíba e no litoral, 26 em São Paulo e 23 na Serra da Mantiqueira. Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar ficará baixa novamente na parte da tarde. Por isso, a gente reforça aí o lembrete de beber bastante água e também no manuseio de itens que possam causar alguns incêndios, principalmente em áreas de mata, a tensão redobrada. Essas condições do tempo devem permanecer pelo menos até a próxima sexta-feira. Já lá no sábado, a passagem de uma frente fria pelo mar deve provocar aumento da nebulosidade e declínio nas temperaturas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, perfeito. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Você fez uma lembrança muito interessante mesmo. Tempo seco, cuidado. Nesse final de semana, comentando aqui na redação, eu tive o desprazer de verificar um balão no céu. Tempo seco, com tudo por aí pronto para ser queimado, um idiota ou uma idiota solta um balão. É perigosíssimo o balão, cai em rede elétrica, em telhado ou em plantações. Enfim, a gente ressalta que com o tempo seco, nenhuma bituca de cigarro pode ser jogada na grama que já pode pegar fogo. Então, fica aí a ressalva, atenção também com a sua segurança, além de, claro, como o Caio sempre fala, beber bastante água. Exatamente, não tenha dúvida. E fica aqui os nossos pêssemos, é o infeliz ou a infeliz que praticou esse ato aí de... Bom, esse ato. Em reunião de gabinete aberta à imprensa, o presidente americano, Donald Trump, se solidarizou com o alastramento de Covid-19 pelo Brasil e afirmou que a restrição total de voos vindos do Brasil para os Estados Unidos, em especial para a Flórida, claro, destino preferido dos brasileiros, não está descartada. Questionado sobre a ascensão do Brasil no ranking de pessoas contaminadas, Trump afirmou que, sim, estamos considerando, no caso, a restrição dos voos originários do Brasil para que eles, nós, os brasileiros, reconhecendo que estão tendo problemas. Estamos preocupados com tudo. Não desejamos que pessoas venham aqui e infectem outras pessoas. Não quero pessoas doentes lá também. O Brasil está tendo problemas, sem dúvida, afirmou o presidente americano. Pois é, a gente está no mesmo barco, como a gente falou no começo dessa edição, Brasil e Estados Unidos, mais dois países, estão em um seleto grupo de países que, infelizmente, teve mais de mil mortes por dia. Muito triste isso aí, temos algumas participações aqui que eu acabei não citando, como da Eulália Ferreira que manda aqui bom dia, Realindra Jesus manda bom dia, Luiz Luizão também manda bom dia e ainda faz um comentário aqui. O governo está mandando dinheiro para os municípios e não se vê muitas coisas. A pandemia só aumenta, aqui em Cruzeiro, ele está dando exemplo da cidade dele, mais de nove milhões e não temos vereadores para investigar. Ou seja, uma cobrança aqui do nosso internauta, vale ressaltar que o governo está sim destinando aí essa verba aos estados e municípios para atender aí essa demanda da pandemia do novo coronavírus. muito obrigado pela sua participação assim como o Luiz e todos que estão participando e ouvindo aí ou assistindo como quiserem o Jornal Abre Aspas. não tem a maior dúvida. muito obrigado pela participação de todos vocês e uma coisa que particularmente me causa medo é o famoso As Cenas dos Próximos Capítulos. Lembra que existia isso daí? Passada a pandemia, vamos esperar o que vem pela frente aí. Em se tratando de Brasil, As Cenas dos Próximos Capítulos, a gente já imagina, fica por conta da imaginação de cada um. Vamos falar de esporte. O Cruzeiro começará a Série B do Brasileiro com seis pontos negativos. Ontem, o Clube Mineiro foi comunicado pela FIFA da perda da pontuação devido ao não cumprimento da ordem de pagamento emitida pela entidade em março deste ano referente à dívida do clube com o Alvadá dos Emirados Árabes pelo empréstimo de seis meses do volante brasileiro Denilson. A FIFA já tinha notificado as partes em fevereiro e condenado o Cruzeiro ao pagamento de 850 mil euros, além de 30 mil francos suíços, totalizando cerca de cinco milhões de reais. O Cruzeiro alega ter feito um acordo com o Clube dos Emirados. A tarefa agora é tentar provar junto às entidades que isso de fato aconteceu. Se houver descumprimentos futuros, o Cruzeiro fica sujeito a penas mais duras da FIFA, como rebaixamento para a terceira divisão nacional. Puxa! E sobre a volta do futebol? A Premier League da Inglaterra anunciou ontem que seis atletas ou funcionários de três clubes que fazem parte da sua liga deram positivo para o coronavírus. No comunicado divulgado em seu site, a entidade informou que nos dias 17 e 18 de maio, 748 jogadores e funcionários foram testados. Aqueles que deram positivo ficarão agora isolados por um período de sete dias. Essa informação chega a público um dia após os clubes da Inglaterra decidirem em reunião, claro, por videoconferência, permitir o retorno de treinos em pequenos grupos a partir da tarde desta terça-feira. Pois é, Gal, que visando aí uma possível volta ao futebol brasileiro. Os times aqui do Brasil já realizaram mais de mil testes nos atletas. Como, por exemplo, só o Flamingo já fez mais de 300 testes. E até o momento o índice de infectados no futebol brasileiro segue aí o índice da nação, cerca de 6,5%, ou seja, cerca de 65 casos positivos foram identificados nos funcionários do clube, o que mostra que o coronavírus também pega os atletas, funcionários, enfim. E pelo que a gente sempre fala aqui do mundo pós-pandemia, o mundo pós-pandemia para o Cruzeiro não parece nada positivo. Não parece promissor. Exatamente. O clube vem aí com a primeira vez da sua história jogando a segunda divisão e agora vai começar segunda FIFA com menos 6 pontos. Uma dura tarefa aí. 2020 será muito complicado para o Cruzeiro. Não tem dúvida. Eu creio que duas tarefas, os pontos e o volume de dinheiro também é alto. Exatamente. Vai ser complicado isso daí também. Mas vamos falar de coisas boas que é o como a gente gosta de ir encerrando o dia de edição do abre aspas aqui. O Hospital das Clínicas de São Paulo registrou ontem o milésimo paciente que teve alta hospitalar recuperada aí da Covid-19 na unidade. Trata-se de Andressa Borges de 42 anos. Ela ficou internada durante 14 dias no hospital. Nove deles na UTI. Segundo o HC, todos os mil pacientes são de casos graves da doença que já voltaram para casa depois de serem atendidos. Muito bacana isso daí. E para completar, olha só, o Brasil ultrapassou a marca de 106.794 pessoas recuperadas da Covid-19. As informações foram atualizadas pelo Ministério da Saúde na noite de ontem. Pois é, muito interessante. A gente sempre gosta de ressaltar, né, Gal? As pessoas nos cobram também nas redes sociais quantos recuperados? Quantos recuperados? Temos aí o número, né? Mais de 100 mil pessoas se recuperaram da Covid-19 no Brasil. Muito interessante. Uma meta também a ser comemorada e também uma meta que deve ser estudada, né? Como essas pessoas se recuperaram, como foi o tratamento e a gente ressalta. Apesar do alto número de recuperação, a doença ainda é prejudicial à saúde, ainda é muito forte e ainda não tem cura. Então, cabe ressaltar que apesar das pessoas recuperadas, trazendo aí o lado positivo, o lado do copo cheio, né, Gal? Como a gente fala, ainda tem muito que se preocupar, temos que muito nos atentar ao coronavírus. Não tem a menor dúvida e de nossa parte nós temos que agradecer a todos vocês que participaram ao vivo de mais essa edição do Abre Aspas. Um bom dia a vocês e as suas famílias. Cuidem-se e amanhã estamos de volta aqui a partir das nove e meia da manhã ao vivo e claro, esperando por você, não é, Douglas? Exatamente. Até amanhã, pessoal, a partir das nove e meia estamos aqui novamente. Um ótimo dia para você também, Douglas, e a você cuidem-se, ratifico e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.